Eu não acredito que eu te encontrei aqui tudo bem! E agora é hora de muita diversão! Sorria! Você está na Record! Eu não acredito! Oi, vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Por que você está fazendo isso? Vem aqui! O que você está falando? Você está falando comigo? Não, estou falando com o telefone aqui! Como é que aconteceu? Não entendi, era um pouquinho só aqui, oi. Você falou comigo? Você falou com a senhora? Não, eu tava falando no celular. Ai meu Deus do céu, o que você tá fazendo aí, moça? O que você fez aqui, meu querido? O que você fez aqui, meu querido? O que você fez aqui, meu querido? Você falou que podia subir aqui? Quem falou que podia subir? O negão? É pra você subir mesmo, pra você pisar nessas folhinhas, sabe por quê? Sabe de onde quer? Sorrir só na Record. A pessoa pode pisar à vontade. Pra brincar, né? Esses caras são... Aí, mano, chega aí, chega. Abre o bagulho pra mim aí, filho. Abre o bagulho pra mim aí, filho. Abre o bagulho pra mim aí, filho. Abre o bagulho pra mim aí, mano. Chega aí que é pra nós aí, filho. Abre aí, véi. Abre o bagulho pra mim aí, mano. Abre aí, abre aí, abre aí, ó. Abre aí. Ô, 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 ô. Chega aí, joão. Ô, mano, velho. Ô, abre aí. Abre aqui pra mim aí, que eu quero sair fora mesmo, que eu quero sair vazado Vem a polícia aí, qualquer coisa, cê fala que cê vai vender a minha família aí, mano Abre aí pra mim sair vazado Décimo, terceiro, quinto, nonagésimo, quinto Pega aí, já fomos nós dois pra cela, volta lá, cê vira minha mãezinha de cela lá, velho, vamo aí Bora lá, abre aí pra mim, abre aí, abre aí pra mim aí, mano Sobe, sobe, abre aí pra mim aí, ô chegado Aí, abre aí pra mim aí, ó, abre aí, ó, sai do caminhão ali agora, abre aí, abre aí, abre aí Abre o bagulho aí, ó, abre aí, mina, abre o bagulho aí, meu Eu vou dizer o que eu posso, eu tô filmando bem você, que eu vou lá na sua casa, vou arrebentar você lá dentro da sua casa Abre o bagulho aí, vou dar as cabeçadas do cê, abre aí o bagulho aí Não vem com safadeza, com eu lado não, hein, garoto? Não, não tem safadeza não, que é nóis Aí, 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 aí Valeu aí, valeu aí, mano, obrigado aí, mano Valeu aí, mano, obrigado aí, filho Só bia, só botar parada aqui no buraco aqui, pá, eu saio pra liberdade pra mim fazer meus trabalhos, velho Quem te soltou, quem deixou você sair, velho Pulei, pulei, vazei, eu também não tomou, velho Vai fora aí, mano Então, então, aí eu também vou ficar liberadão, eu vou, aí eu vou com você pra sua casa, lá, tomando conta da família e tudo Você tá pensando aqui, que a minha casa é o quê? Pô, vamos ficar lá, todo mundo, meu Tá vindo da boa pra família, velho Tá vindo da boa, você tá tirando, acabou Oh, 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 sabe quando eu tô algemado, né, feio É, e aí, f*** você, velho, tô ligado pra você, velho Oh, 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 me libera aí, eu pedi pra liberar, não pedi pra... Oh, vai informar a polícia Oh, vou ser assim, velho Tô bacana, só que o cara fica ruim, eu vou seguir você, velho Oh, oh, oh Não, pera, só me botar o algemado Tá maluco, oh, 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 para aí Não, 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 dá recorde, dá recorde ali Não, dá recorde Não faz isso, dá recorde ali, ó Sorriso, sorriso, brincadeira, brincadeira Ô, produção, vai Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com Na Google Play ou App Store